Olá, somos a Bringit. Neste vídeo, nós vamos te ensinar como fazer a troca do teclado do notebook ASUS X451M. Vamos lá? Para realizar a troca, você irá precisar dos seguintes materiais. Uma chave Phillips, uma espátula e pinças. Para começar, retire todos os parafusos que ficam na parte de baixo do notebook. Em seguida, com a ajuda da espátula, desencaixe a carcaça do teclado. Levante suavemente o teclado, tendo cuidado com os cabos que estão conectados à placa do notebook. Desencaixe os flats que ficam no centro. Depois, o flat que fica próximo à dobradiça da tela. Em seguida, retire o cabo flat da parte inferior do teclado. E também a placa power, localizada na parte superior, retirando o parafuso de fixação. Retire o seu teclado novo da embalagem. E reinstale a placa power. Em seguida, conecte novamente os cabos na parte inferior do teclado. Agora é o momento do encaixe. Comece pela parte de cima do teclado e pressione bem ao redor. Até ouvir um leve barulho de encaixe. Em seguida, recoloque todos os parafusos da parte de baixo do notebook. Pronto! Agora seu notebook ASUS X451M já está com o teclado inteiramente novo. Gostou do vídeo? Então dê o seu like e se inscreva em nosso canal. Se ainda tiver alguma dúvida, escreva pra gente nos comentários. Até a próxima! Até a próxima!